E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a temporada 30 de Diablo 3, trazendo aqui uma buildzinha e você vai jogar de monge essa build essencial pra você fazer todos os conteúdos do jogo de forma rápida, né? Já tem um vídeo desse no canal, mas como tiveram aqui algumas alterações, vou trazer aqui pra vocês, né? Vai 3 partes de mil tempestades e 5 partes de ina. Então caso não seja inscrito, se inscreve pra acompanhar todos os conteúdos de Diablo 3 e Diablo 4 aqui do canal. Espero que vocês curtam o vídeo e vamos aqui pra os detalhes. Primeiramente eu vou mostrar como é que funciona a build, né? Basicamente a gente faz essa build pra ficar aqui com o ímpeto sem gastar recursos, né? Então vocês podem ver que até nessa temporada vai ser bem tranquilo que a gente gasta realmente muito pouco recurso aqui e fica com o ímpeto aqui sendo utilizado aqui infinitas vezes, né? Então é isso que faz aqui o combo desse ina com mil tempestades, né? Então a gente tem alguns buffs bem interessantes nessa temporada, como aqui o altar dos ritos e também essas gemas que são as soul shards, né? Então trouxeram bastante dano aqui e vai possibilitar com que a gente use essa build aqui pra fazer diversos conteúdos. Eu vou fazer uma fendazinha de nível 100 aqui, vou mostrar aqui pra vocês. Uma fenda aqui mais ou menos, mas vamos lá. Começou a fenda, a gente utiliza aqui o Epifania, ativa aqui o nosso aliado pra ele ficar nessa forma de onda. A gente vai procurar aqui os elites, toda vez que a gente estiver aqui no grupo de elites, a gente vai utilizar o nosso Opsidone aqui pra que os aliados causem mais dano. Basicamente isso, apesar de essa build não ser uma build focada em dano, né? A gente pode vir pra fazer uma fenda desse nível aí tranquilamente. Demora um pouquinho aí pra matar os elites, mas vai de boa. Como a gente tem muita progressão, basicamente nesses níveis a gente vai conseguir ativar aí bastante, pilar. Com isso a gente também vai poder causar aí mais dano. Então aqui a gente já pegou aqui um Condutor. Vamos matar aqui esses dois elites. Lembra sempre de no elite, nos grupos maiores, utilizar aqui o Opsid Ciclone pra atrair os bichos e também trocar aqui a abraçadeira pra gente causar mais dano. Eu vou nos grupos de elite, cruza a Fania, a gente tem um pouquinho mais do Robustace. Nessa build aqui a gente tá até focado em regeneração de espírito. Basicamente a gente consegue usar o ímpeto aqui muitas vezes, ó. E quando a gente tiver com a quantidade de espírito aí acabando, a gente pode utilizar aqui o aliado místico de forma manual. Isso vai fazer com que a gente restaure o nosso espírito. Agora a gente tá mais tranquilo aqui com o escudo. Mas vocês podem ver que mesmo a build ela não estando otimizada, a gente consegue fazer esses conteúdos aí tranquilamente. A gente também tem bastante pilar nesse nível de penda, porque a gente tem uma progressão alta. Fica tranquilo aí de a gente fazer. Então, build bem rápido, esses mapas abertos a gente conseguiria basicamente sair limpando tudo de uma forma mais rápida. E tem uma mobilidade gigante, né? Pra fazer os outros conteúdos, galera, fazer uma caçada, ou fazer o portal novo, né? Que vai ficar aí agora permanente por visões de hostilidade, né? Então, quando a gente tiver que fazer os mapas do jogo aqui, qualquer um desses mapas, existe a possibilidade de abrir aquele portal roxo, né? E essa build aqui é muito boa pra fazer aquele conteúdo, porque faz de uma forma bem rápida, né? Você pode ver que a gente consegue basicamente dar teleporte infinito aqui com essa build. Eu vou até pegar esse outro pilar que apareceu aqui, bater mais rápido. Mata os bosses de fenda também não é tão rápido assim, mas fica aí tranquilo de fazer. O nível 100 a gente fez aí rapidinho, explicando a fenda. Pegamos aqui mais uma gema desse bônus aí da temporada atual. Minhas gemas estão extremamente baixas, né? Pra ver aqui, ainda dá. Vocês podem ver que a principal gema pra essa build a executou e eu tô com ela no nível 35 apenas. E agora vamos explicar aqui rapidamente pra vocês como funciona a build, né? A build, galera, a build de Ina aqui, ela é focada aí no nosso aliado místico, né? O aliado místico vai causar mais dano. E o de 1.000 tempestades, o que a gente tá interessado é esse bônus aqui de 4 partes, né? Então, agora o ímpeto vai gastar 25 de espírito. Antes ele gastava 75, se eu não me engano. Então, agora ele só tá gastando 25, por isso que viabiliza bastante. Só que aí a gente vai gastar e toda vez que a gente usa ele reembolsa aqui. Por isso que a gente não perde aqui o ímpeto. Inclusive, a gente pode utilizar aqui o velocidade cegante. Fica aqui com duas cargas, mas tem um pouquinho a mais de esquiva. Como a gente não gasta recurso, não faz muita diferença aqui a gente ter uma carga a mais. Bem, então basicamente a gente vai utilizar o 1.000 tempestades por conta disso. Bem, com duas partes aqui de Ina, a gente vai ganhar o bônus passivo aqui de todos os mantras. Por isso que a gente fica aqui com todos esses mantras. A gente tá com esses bônus aqui justamente por conta do altar do rito, né? Então, toda vez que a gente utiliza aqui uma poção, a gente ganha um efeito de um altar aqui aleatório. Então, bem importante a gente tá utilizando isso aqui também nessa temporada. Bônus de quatro partes. A gente vai ter uma mitigação de dano de 5% pra cada aliado. Se eu não me engano, a gente fica com 10 aliados, 50% de redução de dano. E os aliados vão causar um dano aí aumentado de 900% pra cada aliado. Também aí, 9k de dano aumentado justamente aqui por conta do set de Ina. Ao lado do espirro, pra causar mais dano aí, né? A gente recebe mais dano também. Porém, a gente aumenta 100% do nosso dano. Bastante interessante justamente esse símbolo que fica aqui. Natadores do deuses menores, né? A gente vai causar até 200% de dano aumentado pros aliados. Aqui esse bônus aumenta três vezes se for o aliado de fogo, né? Então, pra fazer fendas mais altas, o aliado de fogo é mais forte do que o gelo. Justamente por conta aqui dessa abraçadeira. Tô utilizando aqui uma pedra de Jordan. Justamente pra gente ter esse dano aumentado das habilidades. E causar mais dano aqui contra os elites. Lembrando que é pra fazer fendas speed, né? Então, a gente pode utilizar outros anéis aqui. A gente pode utilizar, por exemplo, um foco e presilha aqui. Já que a gente gera recurso, a gente gasta recurso. Procaria também perfeitamente aqui um foco e presilha. Tô utilizando aqui uma unidade. Fazer aí speed 100. Então, a gente equipa aqui no seguidor também uma unidade. 50% do dano que a gente recebe vai pra ele aqui. Como ele tá utilizando aqui o foco que não morre mais. Então, esse dano aí vai todo pra ele. E ele não morre. Bem, com relação às gemas aqui. Flagelos aprisionados. A gente tá gelando os inimigos aqui o tempo todo. Então, procaria perfeitamente aqui flagelos aprisionados. Tô utilizando a vingança de Zane. As ondas batem de longe também. Causa esse dano aumentado. E a executor pra aumentar o dano aqui dos mascotes. Lembrando que o aliado aqui é o mascote. Vocês podem ver aqui que ficam duas bolinhas aqui. E quando a gente ativa aqui, vocês podem ver que fica várias bolinhas aí saindo. Isso considera que o aliado é um mascote, né? Agora aqui, no cubo de Kanai. A gente vai utilizar aqui a botas mais rústicas, né? Pra aumentar também o dano do aliado místico. Utilizar um Missy Shemit pra reduzir a recarga, né? Lembrando que a gente quer ficar com a Kifaninha aqui o tempo todo. Usar as outras habilidades aqui tranquilamente. Então, a gente utiliza aqui um Cefador Missy Shemit. Grandeza Regia pra gente pegar o bônus de 4 partes aqui do Mil Tempestades. E de 6 partes aqui do Conjunto de Mina. A gente viu aqui todos os itens com relação às gemas de bônus aqui da temporada, né? A gente vai utilizar a Lasca do Terror aqui no Elmo. Interessante a gente utilizar aqui as habilidades pra elas ficarem no cooldown. Isso vai fazer com que a gente aumente o nosso dano aqui por conta da Lasca do Terror. Então, as recargas totais são aumentadas em 25%, mas pra cada habilidade em recarga a gente causa aí 12,5% de dano aumentado. E aqui a gente vai utilizar o resto de mentira porque ela aumenta o dano aí das nossas mascotes, né? Então, tá faltando aí o par pro nível 3. Vai aumentar mais ainda o dano dos mascotes quando eu par. Mas, pra exemplo aqui pra vocês, já dá pra mostrar aqui mesmo ela estando no ranking 2. Vou mostrar aqui pra vocês quanto fez aqui essa temporada com esse mantra de Ina, né? Já fizeram vendas 140 aqui, só que utilizando aqui as punhas de Xilong e o aliado de fogo, que é a causa mais dano aqui por conta das deuses menores. Mas, basicamente é isso. Utiliza aqui essa resto de mentira, né? Ó, pra matar um inimigo, Elite reduz todas as suas recargas ativas em 5 segundos. Então, esse é o outro bônus que tá faltando. E na lasca do terror, aqui também, né? A velocidade de ataque e a chance de acerto crítico são aumentadas em 5% pra cada habilidade em recarga. Então, bem interessante aqui pra build. Então, buildzinha pra speed fica dessa forma. Vamos dar uma olhada aqui agora só nas habilidades que a gente ainda não viu. Aliado de Místico. Aliado Místico com Aliado Géber, né? Justamente que é o que limpa, mas pra fazer speed e esse aliado aqui é disparado o melhor. Ímpeto Violento a gente pode utilizar aqui com Delaçada Cegante, né? Lembrando que a gente não perde essas cargas, né? Então, não precisa colocar outro que tem uma carga a mais. Então, a gente ganha essa esquiva aqui, é bem interessante. Mantra da Cura, a gente vai utilizar aqui com Respiração Circular, pra geração aqui de Espírito. A gente quer justamente ficar com o máximo de Espírito pra deslocar aqui o mais rápido possível. Essa regeneração aqui alta. Epipaninha a gente vai utilizar aqui com Intuição, também pra geração de Recurso. Caso vocês estejam morrendo, vocês podem utilizar aqui a Mortalha do Deserto, pra ter uma mitigação de dano. A gente vai utilizar punhos Trovejantes com aceleração. Então, a gente vai gerar também mais Recurso. Caso vocês desloquem muito e falte aqui o Recurso, para aqui rapidinho, bate nos inimigos e rapidinho vocês vão ter o Espírito aqui de volta. E o Gob Ciclone, que é justamente pra trocar aqui a nossa Abraçadeira. A gente vai utilizar com Implosão pra puxar maior quantidade de bichos. Não só puxar, mas afetar eles pra aumentar o dano aqui por conta da Abraçadeira. E Passiva, Alma Exaltada, também pra geração de Recurso. Cântico da Ressonância, a gente vai utilizar aqui pra diminuir o custo aqui dos Mantras. Lembrando que a gente vai aplicar aqui justamente pra trocar a Pedra do Elmo. Então, a gente utiliza aqui. Tome Iniciativa, né? A gente vai utilizar pra aumentar a nossa velocidade de ataque. Uma possibilidade aqui também, galera, pra vocês utilizarem a Impulsão. Como a gente tá deslocando aqui o tempo todo, vai aumentar em 20% o nosso dano. É bem interessante. E por último aqui, eu tô utilizando aqui o Farol de Itá pra gente reduzir a recarga das habilidades em 20%. A gente não utiliza o Grandeza Regia, mas é bem importante pra gente resaltar aqui tanto o Aliado quanto o Epifania, beleza? Então, o Aliado tem uma recarga relativamente alta. Então, toda vez que a gente estiver deslocando e quiser encher, é importante que a gente tenha aqui o Aliado, então, quando a gente reduz a recarga mais rápido, a gente também fica com mais recurso por conta disso. E o Epifania que vai regenerar aí nossos recursos, é importante a gente ter também uma recarga alta, já que são habilidades de recarga alta, né? 60 segundos aqui e 30 segundos aqui. Justamente por isso a gente utiliza aqui o nosso Farol de Itá. Ah, esqueci de trazer aqui de volta a minha câmera, mas de boa, desde o momento lá que eu tava mostrando aqui o cubo de canai, mas o importante aí é passar aí as habilidades pra vocês, beleza? Galera, uma pausazinha bem rápida no vídeo, só pra pedir um auxílio pra vocês. A gente tá com outro canal no YouTube também, chamado Agatec, sobre reviews e unboxings. Então, aqui na descrição vai ter o link lá do nosso canal. Então, peço que vocês entrem aí rapidinho, sigam a gente por lá, pra que a gente possa trazer conteúdos diversificados aí pra vocês, beleza? Deem aquela força e não se esqueçam. Valeu, valeu, valeu. Bem, então, vamos fazer só mais uma fendazinha aqui, nível 100. Começou aqui a companhia, usa aqui o golpe ciclônico pra trocar a abaçadeira. Basicamente isso, a gente tem um deslocamento picante nessa build. E tenta matar aí algum grupo de elites mais rapidamente. Lembra de ativar aqui as habilidades pra pegar o bônus da gema que vai no elmo. Importante a gente ficar recarregando ela. E é bom que a gente tá com esse estímite, né? Então a gente fica sempre resetando aqui as habilidades. E basicamente é isso, galera. Build mais rápida do jogo pra fazer caçada daqui é insano. Vamos supor que isso aqui fosse uma caçada. Eu iria justamente aqui, ó, teleportando até chegar lá na quest da caçada. Chegou lá, tá faltando aqui um pouquinho de recurso. Aperta aqui o aliado e restaura tudo aqui. Então, build insano aí pra fazer esses conteúdos. Pra fazer o conteúdo do portal novo aí também é excelente. Tem uma série de andares que a gente pode subir e a gente consegue fazer bem rapidamente. Ou seja, se a gente tá matando num nível 100 aqui, tranquilo. Não quer dizer que aquele conteúdo a gente vai conseguir matar tranquilamente aí também. E é isso, rapaziada. Build bem divertida. A build mais rápida, disparada do jogo. E pra quem vai jogar de monge, eu acho que essa é uma build aí realmente indispensável. Se você quer fazer os conteúdos do jogo de forma rápida, beleza? Então, o vídeo é esse com relação a essa build de mina com mil tempestades. É isso que eu terei que passar aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam aí de se inscrever. Tem uma galera que assiste os vídeos, mas ainda não é inscrito. Então, eu conto com a ajuda de vocês pra gente trazer sempre conteúdos legais aí pra vocês, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, fui!